Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês hoje Boom Beat, moleque! É isso daí, vamos brincar um pouco no Boom Beat E eu já vou trazer pra vocês uma novidade Eu consegui ali colocar meu nome Na praia, ó lá moleque, Bruno Clash Mano, é o seguinte Tô no nível 5 ali, eu melhorei meu radar Pra poder buscar praias, né? E aí melhorando o radar, pro nível 2 Você consegue colocar nome na praia E eu coloquei ali o Bruno Clash Pra vocês darem uma olhada, moleques Então vamos lá, vamos ver aqui, vou abrir uns diamantes Aqui, ó, na, no meu Nos meus baús ali que eu ganho de recompensa Né moleques? Diariamente você entra lá, você entra em recompensas E ganha alguns diamantes, mano Então vamos lá, vamos ver aqui, ó Vamos batalhar, vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma batalhada de leve Então vamos lá, Baia Rochosa, moleque Vamos entrar com tudo nessa Baia Rochosa Vamos destruir tudo aqui Esses dois atiradores Não vai dar nem pro cheiro, moleque Um deles vai cair só nas minhas bombas Um deles vai cair nas minhas bombas Então é o seguinte, rapaziada Já tá por aqui mesmo? Tá vendo o bagulho? Já deixa aquele like maroto E não me venham com papagaiadas É hora do like, rapaziada E aí vamos entrando ali, ó Já derrubei uma torre, como eu falei Agora outra torre eu vou no tanque Mais soldados por trás, moleque Vamos ver se vai dar certo aqui Vai cair Eita, pô, rodou tudo aqui, moleque Você é louco, mano Rodou tudo Já caiu ali, ó E agora é só alegria Vamos destruir ali o recurso Opa, vamos lá destruir o recurso, moleque Você é louco Agora já era, né moleque Só esperar o trabalho ser feito, né mano Foi pro saco Caiu um depósito ali de recurso, de ouro, né E aí eu vou repondo ali minha bomba também, né mano Vai dar uma ajuda no final Você vai destruindo os itens E esses itens sendo destruídos Você acabando com a praia do cara O quartel do cara vai diminuindo também a vida dele Olha lá Já tem mais da metade da vida do quartel caído Que já era, né Então você viu que fica só um finalzinho Então se você destruir a vila toda do cara quase E você chegar no cartel É só um peido, moleque Cai rapidinho, mano Cai rapidinho Então é isso daí Já vai cair o primeiro ali, ó Já foi pro saco A primeira praia que eu peguei aqui Vamos trazer pra vocês aí Rapaziada Enquanto cai ali essa praia aí Já caiu E já liberei alguns manos do boom beat Cara, vou fazer o seguinte Deixa aqui nos comentários o que você acha Você acha que eu devo trazer uma série com a minha conta principal? Ela tá no nível 35 Quartel 14, se não me engano É... Se vocês curtiram a ideia Já deixa aqui nos comentários Que eu vou ler E vou saber se vocês curtiram E aí eu quero trazer pra vocês Cara, lá tá muito mais difícil E eu tenho certeza que vai dar merda na hora que eu trouxer Vai ter bosta Vai cair Vai vir aqui, ó Falhas Várias falhas Certeza, moleque Lá tem que usar a estratégia com certeza, rapaziada Ó, vamos ver aqui se eu consigo entrar nessa base do radar Vamos ver qual que é Tem dois radars ali, ó Por isso que é base do radar, moleque Vamos ver Vamos atacar Vamos entrar com tudo aqui nessa porcaria Vai, moleque Vamos destruir tudo Bomba nele Vou destruir ali o morteiro ali, ó No meio Pra tirar ele dali do meio Pra poder entrar naquela Na praia tranquilamente Sem o morteiro destruir todos os meus Soldados de uma vez só, né Que aí ele vai Aí as outras defesas vão só no Só no tanque E meus Meus soldadinhos não sofrem, né Coloquei aqui no canto, ó Ah, eu Eu não sei se eu fiz certo, hein, moleque Não sei se eu fiz muito bem, não Coloquei aqui no canto Pra pegar todos os obstáculos Por quê? Pra eu repor a minha energia E conseguir ter bomba novamente E aí de repente destruir mais uma defesa Pra poder levar essa praia Se foi uma boa escolha Eu vou saber daqui a pouco Porque Fiquei na dúvida agora, rapaziada Acho que eu devia ter entrado pelo outro lado Destruído a defesa E já ido direto pro quartel E acabado com a brincadeira Agora aqui, ó Meu medo era esse, ó Ele pegou Ele conseguiu pegar o soldadinho Vai matar o soldadinho ali? Acho que vai, hein E eu consegui soltar Opa, travou tudo aqui Consegui soltar só uma bomba Que tirou só um pouco da vida dele Então ele não morreu com a bomba E ele continua batendo, ó Esse que é o problema Agora o soldadinho começou ali, ó Dar dano nele Eu soltei uma bomba pra ajudar Caiu Agora caiu Então provavelmente agora vai dar certo, moleque Mas realmente Você viu que uma escolha errada Pode atrapalhar você bastante, hein, mano É, pode complicar a sua vida, moleques Se eu tivesse entrado pelo outro lado Olha lá o que eu falei Ele não tinha pego minhas tropas Meus soldados E eu tinha conseguido destruir só essa defesa E já era Agora o outro medo é se o cara vai bater também Ó, bateu Já destruiu um soldadinho, cara Exatamente Eu fiz merda Você viu, né Fiz caca Fiz bosta, moleque Mas acho que vai cair tranquilamente Essa praia aqui Porque já tá destruído, né O quartel praticamente, mano Então foi isso daí Mas eu dei um pouco de sorte, mano Porque o bicho podia ficar feio, hein É complicado Se fosse um morteiro ali, mano Ia dar bastante dano Ganhei mais uma ali, ó Recompensas Liberei a praia E é isso daí Vamos pra mais uma? Mais uma E eu acho que eu ganhei Ó, aí sim, hein Parabéns pela sua promoção Soldado 3 Top, mano Top Virei soldado 3, mano Agora sim Tô de responsa Então é o seguinte Vamos lá Vamos batalhar mais uma Pra gente ganhar a insignia ali, ó E abrir Ali no final A recompensa Que a gente vai merecer É isso daí Mais uma batalha pra vocês Nossa Essa aqui é treta, hein, moleque Cê é louco Pelo amor de Deus Será que dá? Acho que não dá não, hein, mano Ó, dá pra você entrar ali, ó Naquele cantinho E escrever É... Entrar pelo lado certo Tipo, cê entrou Perdeu Cê não precisa sair E falar Puta, na hora que eu entrar de novo Eu não vou lembrar onde eu entrei Já deixa um recado lá Pra próxima vez que você voltar lá Com tropa pronta Você não perder pra essa vila mais, mano Essa é uma dica Que é uma coisa boa do Bombite bacana também Porque no Clash Imagina no Clash Cê tá em guerra Alguém entra lá Um cara mais experiente Vê a base 1 Deixa uma mensagem lá Fala Puta, essa aqui é boa de Gohip Ou é boa de Corredor Ou é boa de Lalum É boa de Valkyrias O que for, cara Ele dá dica aí Os caras que forem atacar Já lê e já faz Mais ou menos Na ideia do que Do que ele deveria Eu vou fazer um vídeo depois Falando um pouco mais Sobre isso daí Essas minhas ideias bacanas É isso daí, rapaziada Vamos ver aqui E aí eu entrando ali Com os meus soldados Meu tanque Aqui pelo lado direito Você viu que eu destruí ali Que eu entrei Pelo lado direito Tinha duas defesas lá em cima Eu destruí a da direita E deixei a da esquerda Destruí a da direita Pra eu poder pegar Todos esses obstáculos Tranquilamente Sem sofrer dano E aumentar O meu poder De tiro de bomba Acho que não vai dar Pra dar dois tiros de bomba Então acho que não vai dar Pra destruir Aquela outra metralhadora Nossa, olha o soldado Em cima da bomba Meu Deus Já era Três soldados Eu perdi ali Certeza Perdi Mas ali ó Ele não tá pegando O meu tanque Nem meu soldadinho Vai cair mais uma Mais uma praia Moleque É isso daí Achei show de bola Muito bacana mesmo Gostei da ideia E vamos ver aí Qual vai ser A próxima série Se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários Que eu trago Uma série aí Com a minha conta Mais forte Vamos pegar a recompensa Ali ó Abriu pra resgatar Vamos resgatar Vamos escolher aqui ó Madeirinha Ouro Ouro eu tô praticamente Cheiro madeira Né mano Madeira né moleque Então é isso aí rapaziada Espero que vocês curtam O vídeo Deixe seu like Se inscreve agora mesmo É nóis Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti